Confissões, Santo Agostinho, Livro 2, Parte 5 Quero lembrar minhas vergonhas passadas e as corrupções carnais da minha alma, não porque as ame, mas para te amar, meu Deus. Faço isso por amor do amor de Ti, retraçando meus caminhos mais vis na amargura do meu arrependimento, para que Tu te tornes doce para mim, doçura que não falha, doçura fértil e segura, que me recolhe da dispersão na qual me cendi inutilmente, quando, vertendo de Tua unidade, me dissipei na multiplicidade. Por um tempo, na adolescência, fervi de me saciar de baixezas, deixei brotar uma floresta de amores vários e sombrios. Gastei minha imagem e apodreci perante os Teus olhos, querendo agradar a mim, a mim mesmo, e agradar aos olhos dos homens. E o que me dava prazer, se não amar e ser amado, porém não mantinha a justa distância de uma alma à outra. Por onde passa a luminosa fronteira do afeto, vapores exalam da concupiscência lodosa, da carne dos borbotões da puberdade, embaçando e ofuscando meu coração, até já não distinguir entre a limpidez da afeição e a aquilagem, caligem da libido. Uma e outra fermentavam misturadas e arrastavam minha idade frágil entre os penhascos dos desejos, e emergiam-na no sorvedouro das vergonhas. Tua cólera redobrava sobre mim e eu não sabia. O estridor dos grilhões de minha mortalidade ensurdecia-me e eu ia mais longe de Ti e Tu deixavas. Eu me jogava e derramava e escorria e fervia nas minhas fornicações e Tu calavas. Ó, minha tarda alegria, calavas então, e eu ia ainda mais longe de Ti, buscando muitos e muitos germes estéreis da dor em soberba degradação e lacidão inquieta. Quem poderia, então, regrar meu tormento e tornar úteis as belezas fugazes dos prazeres mais passageiros, fixando uma meta para suas seduções, para que os vagalhões da minha idade desaguassem na praia do casamento? Quem poderia, se naquelas ondas eu não podia, encontrar a paz contida no fim de procriar filhos, como prescreve Tua lei? Deus, Tu, que formas até a progênia de nossa morte e podes impor a mão clemente para amenizar os espinhos que não existem em Teu paraíso? Com efeito, Tua onipotência não está longe de nós, mesmo quando estamos longe de Ti. Certamente, eu poderia ter ficado mais atento ao som das Tuas nuvens. Nota de rodapé As escrituras como nuvens que transmitem a luz da verdade, filtrando-a. Metáfora recorrente na obra de Agostinho. CF, Comentário ao Salmo 146, 15. Fim da nota de rodapé. Sentireis tormentos na carne, e eu queria vos poupar disso. E é bom ao homem não tocar em mulher. E quem não tem esposa, pensa nas coisas de Deus de maneira a agradar a Deus. Quem se junta em casamento, pensa nas coisas do mundo de maneira a agradar a esposa. Poderia ter ouvido com maior atenção essas palavras, e fazendo-me eunuco para o reino dos céus. Me tornaria mais fecundo à espera de Teus braços. Eu, porém, fervilhei, miserável, e abandonando-te. Segui o ímpeto de minha torrente e infrigi todos os Teus preceitos, mas não escapei dos Teus flagelos. Quem pode entre os mortais? Com efeito, Tu estava sempre presente, misericordiamente irado, salpicado de amaríssimos desgostos, minhas alegrias ilícitas. Mas que buscasse a alegria sem desgosto, e não a encontrasse onde ela poderia estar, se não em Ti, Senhor, em Ti, que transformas a dor em advertência, e feres para sarar, e mata-nos, para que não morramos longe de Ti. Onde estava e quão longe me exilava das delícias da Tua casa, naquele décimo sexto ano de idade, de minha carne, quando a loucura da libido, impunida pela degradação humana, mas proibida pelas Tuas leis, tomou o poder sobre mim, e eu me entreguei totalmente a ela. Meus pais não se preocuparam em refrear por um casamento, o meu ímpeto, mas cuidaram apenas que eu aprendesse a falar melhor, o melhor possível, e a persuadir por discursos. Naquele ano, porém, minha formação foi interrompida. Voltei de Madaura, cidade vizinha, para onde fizera minha primeira viagem para aprender literatura e retórica. Meu pai, com mais ânimo do que recursos, porque era um cidadão modesto de Itagaste, aprontava meios para uma estadia mais longa em Catarro. A quem conto isso? Não a Ti, meu Deus, mas perante Ti conto o meu gênero, ao gênero humano, por pequena que possa ser a porção dele que se deparar com meus escritos. E para que isso? Evidentemente, para que eu e qualquer um que leia essas coisas, reflitamos sobre quanto é necessário clamar a Ti das profundezas. E o que está mais próximo do que Teus ouvidos, quando o coração confessa a vida, é baseado na fé? Na época, todos enalteciam aquele homem, meu pai, que gastava mais do que a família possuía para o filho ter todo o necessário para os estudos, inclusive viajando para longe. Com efeito, muitos cidadãos bem mais ricos não se davam tal pena por seus filhos. Mas o mesmo pai não se preocupava de como eu cresceria em Ti ou quão casto seria, apenas que fosse cultivado, ou melhor, não cultivado pela Tua lavoura. Deus, que és o único dono, bom e verdadeiro do Teu campo, o meu coração. Porém, neste intervalo ocioso, aos dezesseis anos, livre das aulas em razão das condições familiares, morando com meus pais, o matagal da libido cresceu acima da minha cabeça e não havia mão que o arrancasse. Ao contrário, quando meu pai me viu nos banhos públicos e ingressando na inquieta adolescência, o anunciou feliz a minha mãe, como se já imaginasse seus netos. Feliz da ebriedade pela qual este mundo se esqueceu de Ti, seu Criador, e amou em Teu lugar a Tua criatura, intoxicado pelo que é ínfimo. Mas no peito de minha mãe, Tu já começaras a construir Teu templo e as fundações da Tua santa morada. Ele, ao contrário, era ainda catecúmeno, e isso também era recente. Assim, ela estremeceu de trepidação e tremor, e, embora eu ainda não fosse batizado, mesmo assim, temeu as vias tortas pelas quais vagueiam os que te voltam às costas e não a face. Ai de mim, e ouso dizer que calaste, meu Deus, enquanto eu me afastava de Ti. Era assim? Tu não falavas comigo? E de quem eram, senão Tuas, as palavras que cantastes aos meus ouvidos pela minha mãe, Tua fiel? Mas nada descia dali para o meu coração, para que eu o fizesse. De fato, ela queria, e lembro, no meu íntimo, como ela me admostrava com grande insistência, que eu não fornicasse e, sobretudo, que eu não cometesse adultério com a esposa de alguém. Para mim, pareciam conselhos femininos, aos quais teria vergonha de obedecer. Mas eram conselhos Teus, e eu não sabia. Julgava que Tu permanecias calado, e ela falava. Enquanto, através dela, Tu não calavas, e eras menosprezado por mim, Seu filho, filho da Tua serva, Teu servo. Mas eu não sabia, e me ia precipitando com tamanha cegueira, que me envergonharia de ser menos indigno do que meus coetâneos. Com efeito, envia-os, ouvia-os, se vangloriar de suas infâmias, e se vangloriar tanto mais, quanto mais fossem ignóbeis. E gostavam de agir assim, não apenas pela libido do ato, mas também pela glória. Há algo mais digno de vituperio do que o vício? Eu, para não ser vituperado, tornava-me mais vicioso. E quando não se apresentava a uma ocasião que aproveitasse, me igualasse aos transviados, fingia ter feito o que não fizera, para não parecer mais ignóbio, por ser mais inocente, e não ser considerado mais desprezível, por ser mais castro. Eis com que companheiros percorria as avenidas da Babilônia, e me revolvia em sua lama, como se fosse canela e ungüentos preciosos. E, para que eu ficasse preso mais firmemente ao umbigo dela, o inimigo invisível me oprimia e me seduzia, porque eu era seduzível. Até mesmo aquela que já figura do meio de Babilônia, mas ainda se detinha em seus arredores. A mãe da minha carne se me recomendava o pudor, mesmo assim, tendo ouvido de seu marido algo de mim que pressentia pestilento e perigoso para o futuro. Não se preocupou de contê-lo pelos limites de um afeto conjugal, se não podia cortá-lo de imediato. Não o fez porque temia de minhas esperanças fossem estorvadas pelo fardo de uma esposa. Não as esperanças do mundo futuro que minha mãe punha em ti, mas as esperanças das letras que meus pais queriam conhecer-se à perfeição. Ele, porque de ti pensava quase nada e de mim coisas irrelevantes. Ela, porque julgava que a aplicação continuada nos estudos não apenas não causaria nenhum prejuízo, mas até seria de alguma ajuda para te alcançar. Assim supondo, relembrando como posso as atitudes dos meus pais. Com efeito, uma autoridade excessivamente tolerante afrouxou as rédeas de minhas diversões na dissolução de muitas paixões. E em todas elas havia uma caligem que me vedava a limpidez da tua verdade, meu Deus. e minha iniquidade é como se brotasse da gordura. Nota de rodapé. 18, Salmo 73, 72, 7 C.F. Agostinho Comentário ao Salmo 72, 12 Não deve ter negligenciado o que o salmista diz. A iniquidade deles é como se brotasse da gordura. Há maus que são maus por magreza. Por isso são maus, porque magros, ou seja, fracos, carentes, afeitos por alguma tara da miséria. Eles também são maus e condenáveis. Deve-se suportar qualquer necessidade antes de cometer uma iniquidade. Todavia, uma coisa é pecar por necessidade, outra na abundância. Um mendigo pobre comete um furto, uma iniquidade deriva da magreza. Um rico dispondo de tanto bens, porque usurpa os bens falidos, os bens alheios, a iniquidade daquele que vem da magreza a deste da gordura. Fim da nota de rodapé. Certamente o roubo é punido por tua lei, Senhor, e pela lei inscrita no coração dos homens, que nem a iniquidade consegue apagar. Que ladrão de fato tolera serenamente outro ladrão? Nem se ele for rico e o outro compelido pela miséria. Eu também quis cometer um roubo e não o fiz impulsionado por alguma carência, a não ser penúria e fastio de injustiça e fartura de iniquidade, pois roubei algo que tinha em abundância e muito melhor e não pretendia gozar daquilo que procurava pelo roubo, mas do próprio roubo. e do pecado. Havia perto de nossa vinha uma pereira carregada de frutos poucos convidativos, tanto pelo aspecto como pelo sabor. Para sacudi-la e espoliá-la, encaminhamos-nos, adolescentes acelerados, noite adentro, porque, por um hábito pernicioso, ficávamos brincando na praça até tarde e arrancamos dela uma grande quantidade de frutos, não para nosso banquete, mas para jogá-los aos porcos. Ainda que tenhamos comidos alguns, fizemos aquilo pelo prazer do proibido. Eis meu coração, Deus, eis meu coração de que tivesse piedade no fundo do abismo. Eis meu coração, que te diga agora o que busca ao ser mal gratuitamente, e se havia outra causa de minha maldade, se não a própria maldade. Era feia, mas eu a amava, amava perecer, amava a minha queda, não aquilo pelo qual caía, mas minha própria queda eu amava, alma torpe, que abandonado, abandonando o teu baluarte, ia para o extermínio, desejando não algo infame, e sim a própria infâmia. Certamente há uma aparência agradável nos campos bonitos, no ouro, na prata, e em todas as coisas. Para o tato, valem mais as proporções, e cada um dos outros sentidos tem seu parâmetro corporal adequado. As honras temporais e o poder de comandar e de sobressair têm também sua dignidade. daí a avidez de adquiri-los. A conquista de tudo isso, porém, não deve levar ao afastamento de ti, Senhor, nem ao desvio da tua lei. A vida que vivemos aqui tem seu atrativo e sua dignidade, em certa medida e conforme a todos esses bens inferiores. A amizade dos homens também é um caro doce laço por fazer de muitas almas uma unidade. Em relação a todas essas coisas e outras similares, comete-se pecado por uma inclinação imoderada para elas, que são os bens mais baixos. Abandonaram-se os bens melhores e supremos. tu, Deus, nosso Senhor, tua verdade e tua lei. Com efeito, essas coisas inferiores também proporcionam prazeres, mas não como meu Deus que fez tudo, porque nele se compraz o justo e ele é o prazer dos corações dos retos. assim, quando se investiga a causa de um delito, não se costuma acreditar nela, senão como desejo de adquirir um daqueles bens que chamamos inferiores ou medo de perdê-los. Com efeito, eles são belos e nobres, embora sejam desprezíveis e rasteiros diante dos bens superiores e beatíficos. Matou alguém, por que o fez? Desejava seu cônjuge ou sua casa? Queria roubá-lo para viver ou temia perder algo por causa dele? Ou, lesado, ardia de sede de vingança? Poderia cometer homicídio sem razão pelo próprio prazer do homicídio? Quem acreditaria? De fato, mesmo aquele homem de coração depravado e demasiado cruel foi dito que era cruel e mal gratuitamente. Mas antes é indicado a causa. Para que sua mão e seu ânimo não se entorpeçam, não se entorpecessem no ócio? Mesmo assim, por quê? Para qual fim? certamente porque com aquele treinamento ao crime pretendia adquirir honras, poder e riqueza uma vez tomada Roma e se livrar do medo da lei e das dificuldades da vida devido à falta de posses e à consciência de seus crimes. portanto nem o próprio Catilina amava seus delitos mas outras coisas por causa das quais os cometia. E eu miserável o que amava em ti meu roubo meu delito noturno no décimo sexto ano da minha idade não eras belo porque eras um roubo aliás tu és alguma coisa para que eu possa falar-te? Eram belos os frutos que roubamos porque eram tuas criaturas ó mais belo de todos criador de tudo Deus bom Deus meu soberano e verdadeiro bem. Aqueles frutos eram belos mas não foram eles que atraíram a minha alma miserável possuía em abundância frutos melhores mas escolhi aqueles só para roubá-los de fato logo que os escolhi e os joguei fora saciado só pela iniquidade cuja prática me alegrava mesmo que alguns daqueles frutos tenham entrado em minha boca o sabor deles estava no delito e agora senhor meu Deus investigo o que me agradou no roubo e não encontro nenhuma beleza não digo uma beleza como a equidade ou a prudência nem como a mente a memória os sentidos ou a vida vegetativa dos homens e nem como são belos os astros ornamentos de seus céus e a terra e o mar cheios de rebentos que sucedem nascendo aos que morrem mas nem sequer a beleza defeituosa e sombria pela qual os vícios enganam com efeito a soberba imita a sublimidade enquanto tu és o único Deus sublime acima de todos e o que procura a ambição se não as honras e a glória enquanto tu has de ser honrado antes de tudo glorioso na eternidade e a crueldade dos poderosos quer gerar medo mas quem deve ser temido se não o Deus único e quem poderia escapar ou se subtrair do seu poder quando para onde por que meio e fugindo de onde poderia e as carícias dos voluptuosos querem ser amados pelos afagos mas nada afaga mais do que a tua caridade e nada é mais amado mais saudavelmente do que e a tua verdade bela e luminosa sobretudo e a curiosidade parece expressar a paixão pela ciência enquanto tu conheces soberanamente todas as coisas a ignorância e a estupidez por sua vez disfarçam disfarçam-se sobre o nome de simplicidade e inocência porque nada se encontra de mais simples do que tu e e não és tu também o mais inocente se as inimigas dos maus são suas próprias ações a indolência é como se procurasse o repouso mas onde está onde há repouso seguro fora de Deus o luxo aspira a se mostrar como sociedade como saciedade e abundância mas tu és plenitude e abundância inesgotável da doçura que não se corrompe a prodigalidade se esconde a sombra da liberalidade mas tu és o dispensador mais generoso de todos os bens a avareza quer possuir muito e tu possuís estudo a inveja luta pela excelência quem mais excelente do que tu a ira quer vingança quem é mais justo do que tu na vingança o medo se apavora por acontecimentos insólitos ou repentinos que ameaçam as coisas que ama preocupando-se com a sua segurança mas o que há de insólito para ti o que há de repentino quem pode separar de ti o que amas onde está senão em ti a firme segurança a tristeza se consuma pelas coisas perdidas com que a cupidez se deleitava porque não quer que nada lhe seja tirado como nada pode ser tirado de ti assim a alma fornica quando se afasta de ti e busca algo que não encontra puro e límpido senão voltando a ti todos aqueles que se distanciam de ti e se levantam contra ti te imitam perversamente mas mesmo assim imitando-te mostram que tu és o criador de toda natureza e que portanto não há como se afastar totalmente de ti então o que amei naquele roubo e em que imitei meu senhor ainda que viciosa e perversamente será que quis agir contra a lei ao menos pelo engano porque não poderia pela força para simular prisioneiro uma liberdade manca imitação tenebrosa da onipotência eis o escravo que foge de seu senhor e se refugia na sombra ó podridão ó monstruosidade de vida e profundidade de morte podia então querer o que era ilícito não por outra coisa mas apenas porque era ilícito como retribuirei ao senhor pelo fato de minha memória guardar essa lembrança sem que minha alma se apavore amartiei senhor e renderei graças e confessarei teu nome porque me perdoaste um número tão grande de ações más e infames atribuo a tua graça e a tua misericórdia teres derretido meus pecados como um gelo atribuo a tua graça também todos os males que não fiz com efeito o que não poderia fazer se amei um delito gratuito eu reconheço que todos me foram perdoados os que fiz por minha vontade e os que não fiz por teu governo qual homem refletindo sobre sua fraqueza ousaria atribuir sua castidade e inocência as suas próprias forças amando-te menos como se não lhe fosse tão necessária tua misericórdia pela qual redimes os pecados a quem se converte a ti não me desprezes pois quem chamando por ti seguiu tua voz e evitou os pecados que lê em minhas lembranças e confissões porque minha doença foi curada pelo mesmo médico que lhe permitiu não adoecer ou melhor adoecer menos que ele te ama igualmente por isso aliás mais ainda por ver que eu sarei da prostração de tantos pecados graças àquele pelo qual ele se vê livre da prostração de tantos pecados que fruto jamais colhi miserável nas coisas de que me envergonho ao lembrá-las sobretudo naquele roubo no qual amei o próprio roubo nada mais sendo ele mesmo nada e eu mais miserável por causa disso e no entanto não faria aquilo sozinho isso eu lembro dos meus sentimentos de então absolutamente não faria aquilo sozinho logo nele amava também a companhia daqueles com quem agir logo não é verdade que não amei nada mais do que o roubo ou melhor nada mais mesmo porque isso também era nada o que era na verdade quem poderia ensinar senão aquele que ilumina meu coração e distingue suas sombras o que é isto que vem a minha mente para que o investigue discusta discuta e considere porque se na época desejasse os frutos do que roubei e quisesse gozar deles poderia ter cometido sozinho se sozinho bastasse o crime pelo qual satisfaria minha volúpia e o prurido do meu desejo não precisaria ser atiçado pela fricção de almas cúmplices mas se o meu prazer não estava naqueles frutos estava no próprio delito que gerava cumplicidade entre os que pecavam juntos qual era esse sentimento da alma certamente era algo muito indigno e ai de mim que o provava mas qual era quem entende os delitos era um riso como uma cócega no coração quando enganávamos pessoas que não imaginavam que pudéssemos cometer tais atos e eram radicalmente contrárias a eles porque então eu sentia prazer em não fazer isso sozinho talvez porque ninguém ri facilmente sozinho não facilmente por certo no entanto acontece que os homens sozinhos sem a presença de ninguém são vencidos pelo riso se algo muito cômico se apresentar aos sentidos ou a mente mas eu não faria aquilo sozinho absolutamente não faria sozinho eis diante de ti meu Deus a lembrança viva da minha alma sozinho não cometeria aquele roubo no qual não me agradava o que roubava mas o roubar cometê-lo sozinho em nada me agradaria e não o faria ó amizade tão inimiga sedução incompreensível da mente cobiça de prejudicar por brincadeira e jogo desejo do dano alheio sem nenhuma vantagem pra mim nenhuma vontade de vingança apenas porque se diz vamos façamos e se tem pudor de não ser imprudente quem desataró esse emaranhado de complicadíssimos e intricadíssimos intricadíssimos nós é feio não quero olhar para ele não quero vê-lo quero a ti justiça e inocência bela e decorosa com olhares honestos e insaciável saciedade junto de ti a repouso completo e vida imperturbável quem encontra quem entra em ti entra no gozo de seu senhor não terá medo e estará otimamente ótimo eu escorri para longe para longe de ti na adolescência e vaguei meu Deus muito longe da tua estabilidade e me retornei e me tornei para mim mesmo uma região de indigência continua no próximo capítulo e em tudo mas em 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 Legenda Adriana Zanotto